A importância da unidade de serviço conveniada, o SC, é de exatamente junto, a partir da Prefeitura Municipal, juntamente com o Estado, poder estender ao cidadão aquele atendimento presencial, dúvida, emissão de dar, de IPVA, ITCD, de impostos, tributos em geral, oferecer uma informação, uma CND, emissão de NFAE, nota fiscal avulsa, e de conhecimento de transporte avulso, para aquele pequeno comerciante, pequeno produtor, que embora detenha a tecnologia, mas ainda está se acostumando a ela, ou não a detenha, e precisa desse suporte do estádio e do município. Parabéns novamente ao município, à Câmara Municipal, aos vereadores que apoiaram essa situação, para que aqui dentro do município, o munícipe, o contribuinte, tenha esse apoio. É extremamente importante essa participação, nós do Legislativo, junto com o Executivo, e parabenizar mais uma vez a gestão por este momento de pensar nos nossos munícipes autogarcenses, ao qual precisarão, de alguma forma, do serviço do Cefaz. A gente tem ciência que, infelizmente, foi fechada a nossa unidade do Cefaz, e trazer a USP para o nosso município foi um realmente bem pensado pela gestão, pois aqui a gente terá, neste momento, atendimento de certidões, notas fiscais, todo o suporte, junto com a servidora Wagner, em atendimento aos nossos munícipes, de forma gratuita. Então, mais uma vez, gratidão a todos que se empenharam para que isso acontecesse, e principalmente por todo o suporte que a própria Secretaria, a Cefaz, fez ao nosso município, ao dar todas as instruções e todo o suporte para que isso acontecesse realmente. É um convênio que realmente era necessário para o nosso município, assim como outros já tem também. Legenda Adriana Zanotto